Alô Brasil! Alô você! Alô gente amiga! Alô você que se liga no canal Augusto Rocha! Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre emprego, sobre vagas de emprego. É isso aí! É gente, tem vaga de emprego em usinas. A primeira vaga, olha só, é bombeiro, hein? Bombeiro! Atenção você que fez curso de bombeiro. Os requisitos são curso de bombeiro civil completo e o pacote office intermediário. É desejável, né? Desejável que tenha o curso de técnico de segurança do trabalho. Ou seja, né? Se você tiver este curso de técnico de segurança do trabalho, você já vai largar na frente, né? Então ter esse curso é um diferencial pra você, certo? Se você tem, então já se candidate. E a próxima vaga aí é de tratorista. Tem que ter a CNHB e motorista especializado, categoria E, certo? Então, gente, olha aí, as vagas são para Guaraci, em São Paulo. Essas três vagas que eu mencionei, bombeiro, tratorista e motorista especializado, são para Guaraci. Você vai enviar o seu currículo para recrutamento.vertente.br.terios.com É, é um e-mail assim diferente, né? Pois é, mas esse aí é um e-mail. Quem é da região já conhece a usina Vertente, né? Mas se você gosta de ligar, se você prefere ligar, então este é o telefone aí que está na sua tela, certo? DDD 173285-9100 Próxima vaga aí aparecendo, operador de caldeira tem que ter experiência comprovada. É, experiência comprovada em carteira, né? Em operação de caldeira, vapor em usina de açúcar. Esse é o seu caso, você se qualifica? Então, você vai enviar o currículo aí para o Helio Carly, né? helio.carly.comvap.com.br Ou se preferir, você pode ligar diretamente aí, né? O telefone é TDD 86 3265 6935 Então, essa vaga é para o estado do Piauí. Alô, você no Piauí. Alô, você que pretende, né? Trabalhar aí no interior do Piauí. Então, essa vaga é na usina Convap, né? Se não me engano, é na cidade de União, no Piauí, certo? Olha, atenção, você que me pediu mais vagas aí, né? Na categoria E, né? Vagas para motorista. Olha, gente, tem vaga no município de Sebastianópolis do Sul, no interior de São Paulo, né? Operador de máquinas 2, categorias C e D. E ainda tem vaga para motorista 3, né? O requisito aí é CNH, categoria E. Além disso, a empresa também pede, né? Vivência, comparação de equipamentos, transporto e transporte de cana. E a última vaga é de operador de máquinas especiais, pá, carregadeira, bagaço. Também é para Sebastianópolis do Sul, né? E tem que ter a categoria D, certo? Você se interessou aí? Então envia o teu currículo para amandatiburtino, arroba, coficointernational.com É isso aí, gente. Essas foram as vagas deste vídeo. Em breve, eu pretendo trazer mais vagas. Eu sei que o pessoal, né? Muita gente aí está procurando desesperadamente uma oportunidade, né? E sempre que possível, eu pretendo publicar aqui mais vagas de emprego. E se você quiser ficar por dentro dessas vagas, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que surgirem mais vagas de emprego aqui também no canal Augusto Rocha. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Também compartilhe com um amigo este vídeo para que ele possa ter acesso aí a essas oportunidades de emprego. Valeu, um abraço do tamanho do Brasil e até um próximo vídeo.